Ainda o Goiás, fez a cavadinha buscando a segunda trave, Oliveira empurrou, tá marcando o pênalti! Aleph Manga se posiciona, ele na bola, Marcelo no centro do gol, pé direito! GOOOOOOOL! 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 Cátoria no gol do Aleph Manga, Marcelo esperou aqui, ele bateu forte né? Bateu forte! E o Goiás sai na frente no estádio da Serrinha, Aleph Manga cobrando o pênalti, 1 Goiás, 0 Brasil! Elves é enfiada de bola para o Diego, de primeira, para tentar surpreender, foi bem demais o Marcelo! Na entrada da área, no perde e ganha, sai o Goiás, tá saindo mais para o jogo o Brasil hein? Olha essa bola esticada para o Aleph Manga, com liberdade, já dentro da área, vai no 1 contra 1, fez o corte, Aleph Manga, focou! GOOOOOOOL! Marcado o impedimento do Caio Vinícius, ele disse que não! Mas tá valendo, toda jogada, passe! E a enfiada de bola na assistência, ali do Elvis, olha o Aleph Manga, deu o corte, bateu para o meio, quem apareceu? Caio Vinícius para ampliar para o Esmeraldino! Ele levantou a cabeça né, a assistência foi consciente, foi consciente do Aleph Manga! Caio Vinícius amplia, agora sim confirmado o segundo gol do Goiás! Eu dizia Paulo Nunes, estava saindo mais para o jogo o Brasil, e era a alternativa, tem que sair para o jogo! Quem chega? Hugo, sai um pouquinho da dividida, não quis saber de trombar ali com Arthur Rezende não! Mesmo assim ficou sentindo o Hugo, olha o Nicolás! Aí a decisão do Diego Pomo Lopes, ele tá marcando o pênalti, marca pênalti a favor do Brasil! Já tá ali com o cartão, esse é o lance! Olha o Iago como sobe, toca, atinge o rosto do Arthur Rezende, a reclamação do Erisson ao fundo, o cartão amarelo é o segundo dele, tá expulso! Já seria um desfalque? Movimentação do Tadeu no centro do gol, já autorizado! Erisson, ele na bola, pé esquerdo! GOOOOOOOL! É Brasil! Soltou o canudo, né? Soltou o canudo! No centro do gol, Tadeu arriscou o lado direito, ele bateu no meio do gol, soltou a bomba, Erisson... A CIDADE NO BRASIC Obrigado.